O mercado da estética se expande a cada dia e quando falamos de estética, com certeza, lembramos dos pioneiros que iniciaram as primeiras técnicas em facial e corporal, os esteticistas, provavelmente um dos profissionais mais versáteis. Além de trabalhar a estética no indivíduo, também é responsável em auxiliar no alívio de estresse e bem-estar dos pacientes, profissionais que a cada dia vêm conquistando o seu espaço no mercado de trabalho. Como somos vencedores? Ao conquistarmos a nossa regulamentação, não paramos de sonhar para continuar a crescer. Pensando nisso, estamos aí com a nossa primeira pós-graduação em esteticista clínico. Após realizar esse curso, o esteticista clínico será capaz de avaliar de uma forma clínica seus pacientes, realizando procedimentos práticos na estética, utilizando do seu conhecimento técnico, científico e clínico, destacando seu papel profissional na estética. No curso, os alunos terão um conjunto de experiências teóricas e práticas com a finalidade de consolidar o saber fazer, tendo como destaque as práticas durante as aulas. O profissional esteticista estará preparado para avaliar, definir procedimentos e tratamentos, acompanhando e gerenciando a evolução estética dos seus pacientes. A nossa metodologia está voltada para a prática com equipamentos, produtos e instrumentos das mais altas tecnologias estéticas, fazendo com que o esteticista domine as mais inovadoras e modernas técnicas estéticas da atualidade. O nosso curso é 70% prático. Em destaque, teremos as disciplinas estética humanizada e cuidados paliativos, dermopigmentação paramédica, ozonioterapia, jato de plasma, laser diodo, luz pulsada, carboxoterapia, hidrolipoclasia e a terapia capilar, entre outras inovadoras técnicas, além da participação da indústria de cosméticos, onde os alunos terão acesso a toda nanotecnologia voltada ao estudo de manipulação. Todos os nossos modos terão professores renomados, entre eles, autores de livros. Você terá o título de especialização Lato Senso pelo MEC como esteticista clínico. O curso completo terá duração de 18 meses e os encontros acontecerão de forma presencial em um final de semana por mês. O esteticista precisa não deixar morrer a sua essência. Precisamos avançar de maneira mais coerente e correta. O sonho já conquistamos. A nossa pós-graduação exclusiva para o profissional esteticista será através das nossas conquistas que vamos mais e mais enaltecer a nossa profissão para alcançarmos uma trajetória de sucesso. Sejam bem-vindos à nossa pós-graduação em Esteticista Clínico.